Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. Hoje, nós vamos fazer uma peça muito útil e super fácil de fazer. Pra fazer ela, nós vamos precisar de um corte com 20 de largura por 30 de altura. Inspiração do Tender Smile Handmade. Aqui, eu coloquei uma etiqueta, eu centralizei e desci dois centímetros pra pregar a minha etiqueta. A etiqueta aqui é opcional, tá? Que nós vamos começar colocando frente com frente. Essa é uma peça daquelas com poucas costuras. Colocar aqui frente com frente e alfinetar. De um lado e do outro. Não tem zíper, não tem botão nessa peça. Uma peça bem simples de fazer. Aí, fica comigo até o final, que agora estamos com todas as peças aqui na mesa, com tudo que vai ser sorteado do kit Costura Criativa 2. Vou mostrar pra vocês só um pouquinho do que temos aqui nesse kit Costura Criativa 2. É bem rapidinho, que lá no final do vídeo eu te mostro tudo. Dessa vez, a base de corte é rosa, 45 por 60. Vai com tudo isso aqui que você está vendo aqui na mesa. Mini ferro de passar, mini tábua, régua de patchwork, cortador circular, lâmina extra, caneta fantasminha, clipe prendedor, alfinete patchwork, tesourinha de arremate, tesoura de corte fio reto, tesoura de picotar, 10 metros de zíper, desvirador de rolo T, passador de elástico, rolo com 25 metros de alça, ferragem pra fazer 10 bolsas, balancinho, matriz, caixinha de botão, 3 rolos de viés, 10 cortes de tecido com 50 por 1,40 de cada um deles, 2 metros de sacaria pé de galinha, mais 10 faixinhas pra fazer pano de prato. Fora isso aqui, ainda tem 2 metros de manta R1 e 5 metros de nylon acoplado. Tudo isso no primeiro prêmio. Segundo prêmio, nós temos aqui um balancinho, jogo de matriz do botão Ritas número 12, mais uma caixinha de botões. E terceiro prêmio, mais um ferrinho e uma mini tábua de passar. Tudo isso daqui, o valor do bilhete é apenas R$3,00. Fica comigo até o final do vídeo que eu te explico mais um pouquinho sobre ele. E aproveitando o nosso kit das três máquinas de costura que serão sorteados também. Nesse é uma máquina doméstica mecânica, uma máquina de overlock e ultralock e uma máquina galoneira. O valor do bilhete é apenas R$1,00. E os nossos balões em comemoração aos nossos 400 mil seguidores. Mas fica comigo até o final do vídeo que eu te falo mais um pouquinho sobre a rifa. Eu vou passar uma costura fechando toda essa parte de um lado e do outro. Aqui eu estou utilizando o tricolinho e um desses tecidos eu estruturei com a manta R1, tá? Com a manta resinada. Mas se você quiser, você pode colocar também o feltro, a entretela ou mesmo o nailão acoplado pra estruturar um lado, pra ficar mais firme, tá? Feito isso daqui, eu vou desvirar. E passar uma costura rebatendo, né? Essa costura que nós fizemos aqui agora. São três pontos, de um lado e do outro. Vamos desvirar novamente. Encontrar, aqui olha, costura com costura, dessa forma. De um lado e do outro. Aqui é importante você casar bem essas duas costuras pra não ter erro, tá? Não ficar torta a sua peça. Aqui você casa elas. Vou alfinetar pra não sair do lugar. Aqui de um lado e do outro. E aqui no forro também. O forro eu vou fechar ele todo de um lado e do outro lado eu vou deixar uma abertura pra desvirar. Então, como que eu vou fazer de um lado? Eu passo a costura fechando tudo. E você, já está inscrito aqui no canal? Se não está inscrito, eu te convido a se inscrever. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Dei um retrocesso, vou deixar uma abertura e costurando mais embaixo. Agora eu vou fazer a caixinha de leite, né? Aquele corte aqui na parte de baixo. Eu vou fazê-la com três centímetros por três. Se você ainda não tem a sua régua de caixinha de leite, tem uma aula aqui no canal onde eu ensino a fazer essa régua. É uma régua de caixinha de leite e cantos arredondados. Então, não deixe de fazer a sua porque ela é muito utilizada. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição desse vídeo. Aqui eu estou arriscando com a caneta pra ficar mais fácil pra você visualizar. Aí da sua casa. A gente conta três centímetros pra dentro e três centímetros pra cima e faz o risco. Aqui no caso, a partir da costura. E aqui do outro lado a mesma coisa. E costuma não riscar bem com a caneta. Aí eu risco aqui com esse pincel. É mais fácil. De um lado e do outro. Aqui nós vamos cortar pra dentro dessa marcação, né? Pra não sair fora. Nessa parte. Feito isso daqui, eu gosto de levar lá na máquina e dar um reforço nessa parte pra ele não desfiar. E depois, logo isso, nós vamos abrir essa caixinha de leite pra passar a costura fechando. Aqui eu vou dar um retrocesso. Pequeno, só mesmo pra não desfiar, né? Pra não machar essa costura que nós já fizemos aqui. Feito isso daqui, eu vou abrir as caixinhas de leite. Dessa forma. E se a gente não fizer isso, na hora que a gente abre, qual é o risco dessa costura abrir? E não vai ser legal, né? E se a gente não fizer isso daqui, eu vou abrir as caixinhas. Feito isso daqui, nós vamos desvirar. Vou fechar essa abertura lateral. Jogo meu tecido todo lá pra dentro. Acerto bem os cantinhos. E aqui, eu vou fazer um friso nessa parte. Jogo o tecido todo pra dentro e vou alinhar. Que é a mesma largura que aqui em cima também. E passar uma costura. Nos quatro cantos. E assim, eu vou fazer um friso nessa parte. E aqui eu vou ligar de uma ponta na outra também. Jogo meu forro lá pra dentro, empurro, né, pra ele ser costurado junto. Desse lado e do outro lado. E este foi o resultado do nosso passo a passo, uma linda caixinha organizadora que você pode utilizá-la de várias formas. Desde porta-caneta, porta-lápis, né, pra você colocar aí na sua mesa pra organizar tudo aí de uma forma bem fácil de você encontrar. Ela fica em pezinha, ela não cai, tá? Ela fica bem firme dessa forma, você pode colocar ali dentro dos seus lápis, suas canetas, né, na mesa, o mesmo cantinho ali na máquina. Pra ter fácil sempre que você precisar. Ou mesmo colocar algum acessório de costura, como os clips, né, que é uma peça que a gente usa bastante. E é bom ter sempre ali de fácil acesso pra você só pegar ali na hora que precisa e ficar tudo muito bem organizado. O que que você achou desse passo a passo de hoje? Você gostou? Se você gostou, comenta aqui que eu vou adorar saber a sua opinião. Eu vou mostrar mais um pouquinho dos detalhes dele. Tem essa costura aqui embaixo fechando, né, fazendo esse friso que faz com que ele fique nesse formato quadradinho. Vira realmente uma caixinha. Aqui nós utilizamos a manta R1 pra estruturar a nossa peça e deixou ela bem firme dessa forma. Então, eu utilizei aqui a agulha 14 pra costurar. Quem gosta de saber qual agulha que eu estou utilizando nessa peça aqui, eu utilizei a agulha número 14. Já estamos com mais de 20% dos bilhetes vendidos do nosso kit Costura Criativa 2. O que que tem no nosso kit Costura Criativa 2? Nós temos uma base de corte no tamanho 45 por 60 na cor rosa, uma régua 15 por 60, régua de patchwork, cortador circular, lâmina extra pra cortador circular, caneta fantasminha, pacote de clipes, caixinha de alfinetes, desvirador de rolotei mais passador de elástico, tesourinha de arremate, tesoura de corte fio reto, tesoura de picotar, mini ferro West Press na cor vermelha, mini tábua de passar, três rolos de viés, balancinho da marca Graziano, um kit de matriz do botão Tic Tac número 12, mais uma caixinha com várias cores de botão pra você aplicar aí, um rolo de alça chique com 25 metros, mais ferragens pra você fabricar 10 bolsas, mais 10 metros de zíper com 40 cursores, 10 cortes de tecido com 1,40 por 50, cada um deles, todos tricoline, em excelente qualidade pra você fabricar lindas peças aí na sua casa, veja só, todos esses aqui vão pra casa de um ganhador, mais 10 faixas pra você confeccionar pano de prato, 2 metros de sacaria, tudo isso daqui que eu estou mostrando é no primeiro prêmio, são 3 prêmios do nosso kit costura criativa 2, além de tudo isso que eu mostrei, ainda vão 2 metros de manta resinada, manta R1 e 5 metros de nylon acoplado, esse é o prêmio do primeiro prêmio, né, o sorteio do primeiro prêmio, segundo prêmio, no mesmo sorteio, mais um balancinho da marca Graziano, um kit de botões ritas, né, o botão tic tac número 12, mais uma caixinha de botões com várias cores, e o terceiro prêmio temos mais um mini ferro de patchwork e uma mini tábua de passar, então isso daqui é o que vai ser sorteado no nosso kit costura criativa 2, o valor do bilhete é apenas 3 reais, comprando acima de 5 bilhetes, cada bilhete sai a 2,50, e acima de 10 bilhetes, cada bilhete sai a 2 reais, ainda a partir de 1 bilhete você já tem acesso a um bônus exclusivo, que é uma aula de um chapéu, dupla face, chapéu de praia lindo, com molde pra você baixar aí na sua casa, o sorteio será realizado assim que nós estivermos com 100% dos bilhetes vendidos, hoje nós estamos com mais de 20% dos bilhetes vendidos, assim que chegar em 100% nós faremos o sorteio, igual nós já fizemos nos nossos 3 últimos sorteios, temos também o kit das 3 máquinas de costura, são 3 máquinas lindas, uma máquina doméstica mecânica 1522DG, a máquina 7933D, que é uma máquina de overlock e ultralock, e a máquina Cover Pro 2000CPX, que é a máquina galoneira da Janome, são essas 3 máquinas que serão sorteadas pra uma só pessoa, o valor do bilhete é apenas 1 real, então você pode adquirir quantos bilhetes você quiser, nós já sorteamos em 2 máquinas de costura, e esse é o nosso sorteio do kit 3 máquinas de costura, então não perde a oportunidade de adquirir o seu bilhete pra participar deste sorteio, ou do kit costura criativo, ou mesmo dos dois, o valor do bilhete desse aqui é apenas 1 real, então não deixe de participar, quanto mais bilhetes, maior a chance de você ser sorteado. Não precisa enviar o comprovante de pagamento, qualquer dúvida também tem o telefone, o whatsapp de suporte, você pode mandar mensagem que nós te ajudamos no que você precisar.